Concluir obras inacabadas e paralisadas do programa de aceleração do crescimento é a ideia do governo. Para isso, vai priorizar empreendimentos de até 10 milhões de reais. O anúncio foi feito nesta terça-feira, após reunião do setor de infraestrutura que reúne ministérios como minas e energia, transportes, meio ambiente e cidades. Durante reunião com ministros da área de infraestrutura, foi definido que nos próximos 20 dias o governo deverá apresentar uma proposta com os empreendimentos não concluídos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que serão priorizados para receber investimentos públicos. O ministro do Planejamento afirmou que a ideia do governo é se concentrar em obras inacabadas de pequeno porte, no valor de até 10 milhões de reais cada uma. Diogo Oliveira disse que estão paralisadas cerca de 2 mil iniciativas do PAC como essas e que juntas elas somam 2 bilhões de reais. Todas as obras até 10 milhões de reais serão objeto de avaliação para retomada. Nesse caso, não há uma priorização. O que há é uma avaliação, ou o que será feito, é uma avaliação da viabilidade da retomada da obra. As obras acima de 10 milhões serão identificadas e priorizadas dentro do espaço orçamentário disponível para este ano e para os próximos anos na execução do PAC. O ministro do Planejamento também falou sobre a meta fiscal prevista para este ano e afirmou que o governo vai fazer o que for preciso para cumpri-la. O resultado dessa meta depende, em parte, da evolução das receitas e em parte da evolução das despesas. Na medida que for detectado ao longo do ano que as receitas não sejam suficientes, todas as alternativas estão à mesa. Então, eu diria de maneira bem objetiva que nós não descartamos a adoção de novas medidas que sejam necessárias para garantir o cumprimento da meta.